Bom dia pessoal, seis e meia da manhã aqui, sol nascendo aqui em Brotas, olha aí ó, moto tá aí, barraca, olha lá o sol E vamos lá, agora tem conhecer aqui uma, tem três cachoeiras nessa, aqui nesse campo, então vou lá tomar um café da manhã, que eles servem café da manhã no campo Tem posada também, e eu vou conhecer essas cachoeiras daqui a pouco, vamos ver o que vai ser E aí E aí Calor Calor Então vamos lá, saindo do do camping, vamos até agora, vamos até Brotos, vamos ver o que que tem por lá. Assim, o que que eu achei do camping? Para dormir aqui é super legal, super sossegado, estava uma delícia, o visual é legal, agora 120 reais eu achei exagerado. Eles justificam porque tem day use, tem piscina, tem um monte de coisa, mas não me pareceu razoável não. Ela me disse que eu tive que pagar 100 reais do day use, que eu não usei praticamente, quer dizer, só fui nas cachoeiras e 20 reais para acampar. É, não me pareceu razoável não, mas vamos lá. Também não é nenhuma fortuna. Obrigado. Obrigado. Agora temos que ir para Brotos. Brotos O turismo é uma atividade forte nessa região. O que eu percebi é o seguinte, tudo é propriedade privada e para você entrar nos lugares você tem que pagar. Ok, tudo bem, mas então você tem que escolher bem para onde você vai, porque você não vai ficar pagando para fazer um day use em cada lugar, é um exagero. A proposta é essa, não é errado nem certo, mas foi um pouco diferente do que eu esperava. Mas a região é muito bonita. E aí E aí E aí Olha só que dia, hein? Lugares caprichados, gente, o canto das cachoeiras à direita, o celeiro do café, lugares bem legais. E aí Agora nós vamos descer uma serra. E aí 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 A aí E aí E aí É, esse é o parque, o tal do parque, que dá um jeito de parar aqui. Aqui é a propriedade particular, então, né? Nossa, tem até uma cachoeira no meio da cidade, uau! Olha só, depois daquelas armadilhas de turista, a gente chega num parque público aqui no meio da cidade, que é assim, uma cachoeira enorme, uma ponte, uma pista para passear, cheio de gente. É, a Brotas é bonita. Dá uma olhada, mas dá uma olhada nisso aqui, eu estou aqui na Casa das Máquinas, em Brotas. Eu fui entrando com a moto, ninguém me disse para não entrar e eu entrei. Olha que coisa maravilhosa! E a Casa das Máquinas é aquela construção ali atrás. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.